Está muito fraco, gente. Bom dia a todos. Gente, que felicidade de ver essa escola cheia, essa quadra cheia. Mas antes disso, eu tenho que falar em nome do nosso grupo político. Não foi fácil chegar aqui. Não foi nada fácil. E eu quero rememorar aqui Augusto, Bernardo, nosso pré-candidato Aluna, nosso pré-candidato Milha, Amário, Zil, Cartelique, Sapinho. Lá em agosto do ano passado, meados de agosto, em agosto do ano passado, quando nós nos reunimos e decidimos que nós tínhamos que ter independência e um grupo político próprio. Um grupo político sólido e com responsabilidade de verdade cuidar das pessoas. Fomos a Belo Horizonte. Conseguimos alguns partidos. O Tatiana conseguiu o PSD. Conseguimos agir. Conseguimos o Avante. E a nossa caminhada começou a engajar pessoas para filiarmos e para nos ajudar nas eleições de 2020. E aí, gente, vocês conhecem o que acontece na nossa cidade. Os coronéis que estão no poder há mais de 30 anos nos tomaram o partido PSD, nos tomaram o partido Avante, nos tomaram o Dionísio, no seu partido de coração, que era o Solidariedade. Você sabe disso. E o belo dia, Laguna, lutando por Santa Rita, e é o único da gente que foi a Belo Horizonte discutir a questão do pedágio. Não tem outro, não. Esteve em Belo Horizonte e uma pessoa muito humilde chamada David Araújo sentou com a Laguna em Belo Horizonte e falou, Laguna, eu estou vendo o seu esforço para ser candidato a presidente de Santa Rita. Então, eu quero colocar à disposição de você e do seu grupo que será o nosso grupo o partido liberal, que é o partido do presidente Bolsonaro e o partido da Michelle Bolsonaro. Laguna se filiou. E começaram as conjunturas. nós, a todo momento e até agora, estamos pensando em só uma coisa. Nós não queremos o poder. Nós queremos ouvir e cuidar das pessoas de verdade. Santa Rita, milha, está sangrando na saúde. as pessoas precisam de um atendimento humanizado. Santa Rita, está sangrando na sua infraestrutura urbana. Os nossos gestores não escutam o que as pessoas querem. nós queremos fazer diferente. Nós queremos ouvir a pessoa lá na sua base. Nós queremos fazer saúde com responsabilidade. Nós queremos fazer educação com responsabilidade, com senso ético, com amor à nossa cidade de Santa Rita, de Santa Rita. E eu estou aqui, apesar de advogado, militante, no direito público, que são, porque eu amo a minha cidade assim como vocês amam. E só existe um único caminho para a nossa cidade, que é o Labruna e a minha. Nós temos outros dois que eu chamo. E aí, gente, vem a pergunta que todo dia eu me faço, que vocês fazem, que a sociedade de Santa Rita faça. Mas o Labruna tem competência para gerir uma cidade? Nós temos hoje, nós temos hoje um prefeito que é doutor, que é mestre, que foi professor. E Santa Rita está como? Nós estamos felizes por Santa Rita? Santa Rita precisa de gente nova, precisa de sangue novo. Santa Rita precisa de uma pessoa igual a Lula, que conhece as mazelas da sociedade, porque a pessoa pobre precisa de saúde, de educação, de emprego. Nós fomos lá outro dia, na fazenda, na área do lado do estado, dois anos e não se fez nada ganhar com você, que é um empreendedor. Nós temos que gerar emprego, nós temos que ouvir as pessoas. E o Labruna sabe fazer isso. E o Labruna tem um compromisso que é governar com pessoas técnicas, de colocar pessoas que saibam fazer saúde, que saibam fazer educação, que saibam melhorar a mobilidade da nossa cidade, que um gestor que tire a cúmula, me desculpe a expressão, lá da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que vai buscar novas empresas para a nossa cidade, que vai buscar novas oportunidades de negócios para a nossa cidade. Nós temos que mudar, Santa Rita precisa mudar, nós não podemos continuar com o grupo político que quer ficar na prefeitura por conta dos cargos, dos salários, dos amigos, daquele que está 30 anos no poder e que nós fazemos parte, sim, do grupo dele, não é mentira. Nós fazemos parte, mas vimos que nós estávamos sendo usados. Usados. E não é isso que a gente quer. O nosso propósito é muito maior. O nosso propósito é de amor por Santa Rita. O nosso propósito é de mudar a vida das pessoas. A nossa equipe sempre pensa no melhor. Então, gente, nós temos um compromisso cada um de vocês que estão aqui hoje nessa festa linda. O nosso compromisso é levar a voz de Laruna e Mia aos quatro cantos de Santa Rita. É pedir o voto no 22 a partir do dia 16. É mostrar para as pessoas que um diploma não é significado de nada. mas a vivência saber que o povo precisa o Laruna sabe e a Mia sabe. O Laruna sabe porque foi vereador duas vezes. Foi o vereador mais votado na história de Santa Rita e de Santa Rita. É vice-prefeito. E não é vice-prefeito à toa, não. É vice-prefeito porque nas eleições de 2020 o povo pediu na Bruna de vice e agora em 2024 o povo pede para tudo de governo é que o direito de governar os quatro planos da nossa cidade na Bruna de governo e a vice para mudar o destino da nossa cidade conforme a nossa coligação. Santa Rita um novo tempo uma nova história. E agora a gente que que que